Olá pessoal, bem-vindos ao canal. A história de hoje é de uma das atrizes mais famosas dos anos 2000. Ela caiu na profissão de atriz de paraquedas e sem saber lidar direito com o excesso de trabalho e com a fama repentina, ela teve uma série de problemas de saúde mental. Sem apoio, ela acabou se envolvendo com pessoas erradas e procurou até o álcool como uma fuga para aliviar os seus problemas. Antes de conhecer essa história, já deixa seu like, se inscreve no canal que ajuda muito na divulgação do vídeo. E agora, bora para a história de hoje. Eu me considero mineiro. Eu vim para cá com seis anos, fiquei até os 16. Eu acho que a fase mais importante do nosso desenvolvimento da vida é justamente essa. Eu fui criada aqui, cresci aqui. Todo o meu vínculo afetivo continua sendo aqui em Belo Horizonte. Todas as minhas amigas são daqui. E é uma cidade muito importante para mim. Não, eu nunca tinha passado pela minha cabeça. Inclusive, eu ficava bem puta quando as minhas amigas paravam de brincar para ver novela. Eu falava, não, mano, vamos continuar, que o que está rolando, o rolê é muito mais legal. A minha irmã é sete anos mais velha que eu e ela era modelo fotográfica. E aí, quando a gente chegou lá, a minha irmã ainda estava fotografando e o diretor perguntou para a minha mãe, foi falar para a minha mãe que uma criança tinha dado problema para fazer uma foto, se eu podia fazer. Eu falei que sim, lógico. Eu estava achando muito legal, tinha uns pirulitos gigantes no cenário. Até que com 11 anos, já em BH, eu fiz um book. E aí comecei realmente a fazer bastante trabalho como modelo fotográfico. Aí, dos 11 aos 15, eu fiz bastante, trabalhei bastante como modelo, que foi quando eu fui fazer o intercâmbio com 16. E aí me chamaram para fazer malhação porque um ano antes do intercâmbio, estavam procurando pelo Brasil todo caras novas. Não era nenhuma personagem específica, não tinha teste para nada, mas estavam fazendo um casting pelo Brasil. Então, eles paravam nas cidades, em algumas agências e pescavam algumas pessoas, faziam teste de vídeo e ficavam lá no arquivo deles. E eu fiz isso. Aí, um ano depois, foi a primeira vez que eu falei com uma câmera por perto, que eu falei um textinho. E aí, um ano depois, eles estavam reformulando uma alhação e queriam que eu fizesse parte e tal. E aí eu estava lá, em Montana, cinco aviões daqui. Longe, longe, longe. Estava lá há um mês. Na verdade, na primeira semana, fizeram o primeiro contato. Aí insistiram, assim. Eu achei muito louco aquilo estar acontecendo, sem eu ter tido esse desejo, sem eu ter tido esse... Enfim, eu achei muito louco estar caindo aquilo no meu colo, que eu sei que é uma coisa que todo mundo gostaria de ter oportunidade. Lá em BH, eu sempre fui uma adolescente muito tímida, assim. Muito... Das minhas oito amigas, eu sempre fui a mais... É, tinha ali com elas, era bagunceira, assim. Mas para com os outros, assim, eu era mais na minha. Então, era muito estranho para mim ser o centro das atenções. E aí, isso foi uma coisa que pesou e que eu falava, eu acho que não é para mim, acho que eu prefiro voltar lá para o meu cantinho. Malhação, eu fui para Filhas da Mãe, que era essa que eu gravava de madrugada, que era uma novela das sete. E de Filhas da Mãe, eu fui para Esperança, que era uma novela das oito, que eu fiz a Maria. Que também foi uma grande virada, assim, na carreira. Foi onde eu entendi o que era mesmo, o que eu estava fazendo, assim. Foram 16 anos de contrato longo, né, eu acho. Era por tempo, depende, já tinha essas duas coisas, ou por obra ou por tempo. No meu caso, antes era por obra e virou por tempo. Aí eu virei funcionária da casa e aí os produtos que me apresentassem eu deveria aderir. Então, e quando é por obra, você é convidado para fazer uma obra, e aí você aceita, fica ali por tempo daquela obra e pronto, acabou aquele produto, acabou o contrato. O meu era longo, a longo prazo, o que dizia. Foi 2008, foi final de 2008, que foi a primeira peça de teatro que eu fiz. Foi depois de Sete Pecados. Tinha feito novela Sete Pecados, encerrado a novela e comecei a fazer essa peça. Fiz por uns três meses e já estava bem... Na verdade, eu saí dessa novela já bem esquisita, assim. O jeito dela ser era um jeito que, para mim, era tóxico pelo que eu acreditava na minha vida. E eu realmente vivenciava muito ali as emoções dos personagens e tudo mais. Como eu não sabia separar, eu não tinha técnica suficiente, não tinha estofo suficiente para fazer, para trabalhar tanto, para ligar e desligar e tudo mais, eu acabei me sujando, entre aspas, assim, né, daquela personalidade, assim. E aquilo não me fez bem, eu não me sentia bem. Na época, eu não sabia o nome de nada, mas eu estava tendo pânico, eu estava com crise de ansiedade, eu não conseguia entrar no elevador com ninguém, eu não conseguia falar com ninguém no telefone, eu tinha medo de encontrar pessoas na rua, eu saía na rua e achava que todo mundo, absolutamente todo mundo estava olhando para mim, me julgando mal, mania de perseguição. Então, eu comecei a perceber que eu estava esquisita. Mas eu não fui na raiz do problema, então eu não me curei daquilo, assim. Eu só aprendi a lidar e tinha muita fuga. fuga em bebida, fuga em, sei lá, em pessoas, em amigos, né. O Bruno, ele conseguiu me dar um suporte, um apoio que eu nunca tive na vida. Enfim, tem quatro anos que eu não bebo mais nada de álcool, ou que eu não, na verdade, hoje em dia eu sinto cheiro, eu já fico, porque eu sei que são, que era um lugar de fuga. Essa foi a forte história da atriz Priscila Fantini. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.